Dá uma olhada, dá uma olhada. Esse aqui é o Chiquinho, não faz isso não, já tá dando tchau. É o seguinte, ó, na X-Rap você vai conhecer figuras como o Chiquinho, são gente boas, boníssimas, e vai conhecer também o seguinte, a promoção que eles estão fazendo com a placa mãe, conhece a placa mãe ASUS, você conhece, não conhece, então tem que conhecer. Se você conhece, sabe do que eu tô falando. Se você não conhece, convido você pra procurar saber como funciona, como é que é a placa mãe ASUS e as outras placas genéricas. Exatamente. Certo? Pra saber a diferença. E com o mesmo preço você vai comprar uma máquina aqui na X-Rap, como por exemplo um Pentium 3 800, que é um pacotão, né? Pacotão Pentium 3 800, com DVD pra você transformar seu computador no cinema, acompanha impressora da HP, subwoofer, monitor de 15 polegadas, teclado multimídia e mouse. E o mouse com barramento. Exatamente, de rolagem. Muito bem. Agora olha o preço. Quanto? R$ 1.899,00. Repita. R$ 1.899,00. Se eu preferir posso pagar em 0,24 e sem entrada, certo? Sem entrada, começa a pagar daqui 60 dias de R$ 131,68. Com placa mãe ASUS. Vai conhecer, se você não conhece, porque você vai ver, é homologada pela Intel. Exatamente. Quer dizer, mais rápida. Mais rápida. Você tem também notebooks, você tem periféricos, tem acessórios. Tira suas dúvidas, não tem problema nenhum. Quer outra configuração? Eles têm aqui pra você. Avenida Conselheiro Carrão. R$ 3.190,00. Telefone 69424099. Rock Petroni Jr. R$ 519,00. Telefone lá é 5836435. E tem também na Avenida Interlagos. R$ 3.698,00. Telefone lá é 56318840. Computador com DVD, placa ASUS. Vem pra Easy Help, é a pronta entrega, você começa a pagar daqui 60 dias. E o preço, ó? Campeão. Vem pra cá. Mas. Que.